No vídeo de hoje, eu chamei 20 inscritos e membro do canal para nós fazer um evento de provas no Brookhaven. Cada prova era algo diferente que eles teriam que cumprir, era uma mais divertido que a outra, porém tinha provas que eram bem complicadas de realizar. A primeira prova era de briga com cavalos, os inscritos e membro fizeram uma fila bem grande para organizar a primeira prova do dia, o objetivo dessa prova era dois participantes, cada um ficava de um lado com o seu cavalinho e eles teriam que confrontar um contra o outro. O objetivo deles era ir correndo o mais rápido possível com o seu cavalo e atacar primeiro antes que você seja atingido pelo seu inimigo. Ao dar a largada do confronto, você teria que ir atacar muito rápido, essa foi a primeira prova nossa e achei bem divertida, a galera ficava confrontando um contra o outro com o seu cavalinho. Já na nossa segunda prova do campo de treinamento, foi de tiro ao alvo. Aqui foi colocado quatro alvos em fileira, para cada um praticar os seus disparos. No tiro ao alvo, você poderia usar qualquer modelo de arma, todas estavam liberadas para você praticar nos alvos. Você poderia pegar pistola, metralhadoras ou fuzil, todas estavam liberadas para você praticar. Após a prova de tiro ao alvo, nós fomos para a próxima prova que iria ocorrer do lado. Mas antes eu dei uma passadinha para ver nessa mini lojinha que os inscritos fez, achei bem legal, eles construiu até um barzinho do tio Paulo, para você tomar alguma bebida aqui. Já na terceira prova do dia, foi do percurso com os cavalos, aqui você teria que passar com o seu cavalinho pelo percurso e em um certo momento você teria que ir a pé quebrando as barreiras de madeira com um machado. Após passar pela prova da madeira, você teria que entrar em uma mini floresta com neblina. Dentro dessa floresta estava um pouco complicado para você enxergar os percursos que você tinha que fazer lá dentro por causa da neblina que estava bem forte. Após você sair da floresta, você só precisava passar pelas partes das pedras. Já na nossa próxima prova, foi do gás tóxico. A partir de aqui, começou as provas difíceis dos inscritos realizar. O objetivo dessa prova era você passar pelo percurso dentro do gás tóxico, sem sair do caminho. Porém, você teria que fazer o caminho inteiro, se rastejando. Parecia uma prova fácil de realizar, porém aquela fumaça verde atrapalhava a visão dos participantes e para finalizar a prova dos gás tóxico, eles teriam que passar por mais uma vez dentro do gás verde e se eles conseguiam chegar até o final, eles estavam preparados para ir para a próxima prova. Você tinha que passar pelo percurso sem correr. Todo mundo teria que passar se rastejando dentro do caminho. Já na próxima prova dos participantes era no tambor, eles teriam que completar o percurso passando bem rápido entre os tambores com os seus cavalos. O objetivo era passar por todos os tambores em menor tempo possível, sem errar o caminho. Cada um teria que pegar o seu cavalinho e passar pela ordem da prova. Mas como nós gosta de dificultar as provas para os participantes, nós colocamos uma fumaça para que dificultasse a visão do tambor deles, assim eles teriam que gastar um pouco mais de tempo até concluir a prova por completo. Além de você ser muito rápido, você teria que competir com outras pessoas que estavam na sua frente realizando a prova dos tambores. A largada era sempre em dupla e o competidor que passava pelo caminho errado perdia ponto na competição. A galera gostou dessa prova, porque os competidores teriam que ser muito rápido e bem ágil para passarem todos os tambores em menor tempo possível. Já nessa prova, os participantes do treinamento teriam que tentar ficar vivo. O objetivo dessa prova era passar por uma plantação de plantas carnívoras. Aqui eles teriam que ser muito cauteloso. E aqui nessa prova, não precisava fazer ela rápido, porque eles teriam que tomar muito cuidado para não estar indo de F. O objetivo deles era passar pela plantação sem pisar em cima das plantas verdes. Caso se alguém pisasse, o participante iria ser abatido do treinamento. Além das plantas, os participantes teriam que cuidar com o gás tóxico que estava saindo do caminhão e dos venenos que estavam espalhados ao redor das plantas. Essa foi uma prova que precisava de bastante cuidado. Mas com muito cuidado, ninguém foi desclassificado da prova das plantas carnívoras. Já na próxima prova, os participantes teriam que passar pelo percurso do fogo. Aqui eles teriam que ser muito rápido para não se queimar. E se eles conseguiam completar ela vivo, ele teria que vir para a prova da areia movediça. Após a explicação do percurso, os participantes começaram a tentar a completar a prova do fogo, já que eles teriam que ser bem rápidos, mas teria que tomar muito cuidado ao mesmo tempo. Agora comenta aqui nos comentários se você conseguiria completar todas essas provas. E já comenta o seu nick do Rablax. E lembrando que deixei um link no perfil do canal, ou de que postei um vídeo ensinando como você pode ganhar RoboKiss de graça no seu Rablax. É só descer a página e encontrar esse vídeo. Depois você me agradece por te ajudar. Tchau, tchau.